E aí, rapaziada, o quarto do Pânico agora tá diferente. Demos um upgrade e hoje nós vamos estrear, sabe como? Numa festa! É isso aí, tá começando o quarto do Pânico. É só no seguinte, olha só, já molamos a festa fake aqui, a festa que já vai ser um inferno na vida desse cidadão. A gente vai ficar aqui com todo esse esquema ascendente de produções. A Carol vai tentar dar mole pro Lucas e vai arrastar ele pra casa dela, que ela mora aqui do lado, só que lá nós vamos montar também. Agora é aqui, ó, a Arapuca dupla, meu irmão. Chegou, 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 chegou. Olá! Tudo bem, hein? Boa, Lucas! E aí, rapaziada? Tudo bem, rapaziada? E aí, rapaziada? Seu nome? Lucas. Lucas, turma de Lucas Fábio. Ó o Lucas lá, já vi? Nossa senhora. Só lamento de dizer, Carol, você tá fudido. Ó, esse é o Lucas aí, que tá com a camisa 34. Ó o moleque, o moleque tá bebendo suco. Suquinho, velho. Suquinho, m****. Não fala a marca. Deixa quieto. A edição tira. Eles chegaram, tequila, tequila. Ah, tequila, vai estudar. A galera já tá propondo a tequila, hein? Tequila, vai, vai, vai. Tequila! Aqui, 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 ó, tequila. A galera tá treinada. Tá aqui no exército do Marcelo Sembente, olha aí. Ó o moleque, já pegando salgada, olha lá. O moleque já veio morrer de fome, olha lá. O Palitex já veio, ó, já reiou na fome das aranhas, olha. Vida de mar! Eu amo figurante, brother. Paulinho, baleiro, vem de paludinho. Olha o sonho de mentira ali, é muito boa. Quem tá feliz isso? Ei! Vem de paludinho, peru, vem de lá. Mas todo mundo fazendo a dança do boneca, não pôrra. Tudo é caldo, pôrra! Essa não foi, isso aí, foi na cabeça dos caras. Essa câmera não tá muito girada pra mim agora. Vou dar dar amizade agora, hein? Todo mundo vai beber. Vem aqui com a gente, vai ficar sozinho, isolado. Você não quer beber? Como é seu nome? Lucas, Lucas, o que é dele? Brasil. Não, é Carol. A Carol já chamou o menino. Sei quantos anos? Quantos anos? Ah, mas você tá novinho ainda. Chama ele pra sentar lá do outro lado. É onde eu moro? Pirituba. É longe daqui? Eu não conheço. Ah, é pertinho, Pirituba. É do lado da casa do João Dória. Você mora onde? Moro aqui na frente. Você não namora? Não, porque... É porque assim, eu sou uma pessoa assim, muito... Você é tímido? Ai, que lindo. Tô começando a ficar com dó dele. Eu não posso sentir dó dele. Ele é bonzinho demais. Ah, mas que legal. Você tem um jeitinho muito bacana, assim. Muito fofinho. Obrigada. Você também é bacana. Ah, obrigada. Eu esqueci de você. Olha só. Eu sou uma pessoa muito esquecida. Uma pessoa tão esquecida que uma vez eu posso escudir a melhorada de pressão da minha casa. E o que você gosta de fazer? Ah, eu sou um cara meio família. Eu sou um cara meio família. Ele é um cara legal. Não, mas o cara não caiu aqui no quarto pônico e a gente vai fazer o quê? É ter que sacanear ele, né? Fabio, presta atenção no que eu vou falar. É a primeira passada leve que você vai dar lá na mesa. E aí, Carol? Qual é desse maluco aí? Quem é? E aí, Carol? Como é que tá? Tô bem, Fabio. E você? A carinha dele, ó. E o mano aqui? Tá te tratando com carinho? Eu acho que tô. Vou tratar uma coisa bonita dessa com maldade? Tá vendo? É assim que se trata de uma pessoa. Cuidado, hein? Fala que ele tem namorado, mas ele ia ser gente boa. A gente namorou um tempo, mas é sempre que a gente terminou. Só que a gente tem os mesmos amigos, ele mora aqui perto, né? É, ele assim não são mesmo. Não liga pra ele, tá? Não, tudo bem. Ele já sentiu que a mulher tá no radar. Tá no terreno, entendeu? Agora ele já não quer mais perder. Eu tô sozinha em casa, né? Meus pais foram viajar. Eu sei que solitária às vezes, né? Ah, eu sinto isso, sabia? Eu sinto falta de ter alguém em casa pra conversar. Ah, já arrumou. Ah, obrigada. Mas, mas... Vou tomar uma cachaça aí. Dá uma pro moleque. Dá tequila pra ele aí. Promove uma tequileira aí, Fábio, pra ele. Cadê um copo? Você vai beber comigo agora. Não, tá aí não. Tô de boa. Ó o moleque assustado. Promove aí, Fábio. Chama a galera pra ele beber, Fábio. Tequila pra galera agora. Vamos tomar com esse maluco aqui que ele não quer tomar não. Vamos aí. Tô de boa, sério mesmo. Tô de boa. Não, você vai beber. Tequila. Puxa aí, puxa aí. Tequila. 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 Tô de boa. Ah, mano. Vou ver papelão hoje, meu irmão. O último pra ficar de boa, então. O último, você é o último de boa. Aêêêê. Tome. O cara é da igreja. O cara é da igreja. Olha, os caras são muito filhos. Vou trazer esse cara aqui. Tadinho. Tô com dó bem. Eu tô me envolvendo emocionalmente agora com as vítimas. Isso não é humano, porque eu sou uma pessoa legal. Qual é o seu nome? Ah, você não lembra o meu nome? Então você vai lá fora perguntar meu nome. Não, aí é uma canção. Ah, não. Eles vão me zoar tudo. Não, não vão. Vamos lá junto, então. Vem. Ô, gente! Vocês não sabem! Eu tô conversando com o Lucas da hora que ele chegou e ele não sabe meu nome. Galera, faz um p... escândalo em situ. Aí, ó. Não, não bagunça. A vida dele está virando um inferno agora. Tá aí, irmão, sujei minha roupa. Machucou. Aí, ó, mancada que vocês eram. Não era pra jogar uma animação. Repara meus amigos não, tá? É que eles são assim mesmo. Eles são zoeiros, sabe? É o grupo... Você sempre come muito assim na casa dos outros? Você sempre come bastante, assim, quando você vem na casa das pessoas. Você reparou? É, você precisa engordar um pouquinho. Não tem problema. Pode comer. Você tem que engordar um pouquinho. Você tá tipo o chassi de grilo. E você tá assim, magrinho, tipo o chassi do grilo. Nossa, que tranquinho lindo que você tem. Você tem uma perraguinha bonitinha. Me dá um beijinho de sacanagem. Me dá um beijinho nessa barriga. Muito bonitinha essa barriga. Não beijou um pouco agora? Não. Não. Cara, esse cara, olha só. Ele perdeu a noção de realidade. Será que aí você liga que ele é horrível? Ou ele não tem noção, ou ele tem muita fé. Ele fez uma reza boa de condição de casa. Mas a gente pode ir pra minha casa, se você quiser. Tá bom? Vamos aqui perto. Vamos? Mesmo? Vamos. Daqui uns 10 minutos a gente vai, tá bom? Nossa, o banheiro é aqui, ó. Tá, o banheiro é aqui, ó. Qualquer bola fora que ele der, Carol, você parte pro escândalo. Gente, olha o que ele me disse aqui. Carol, pergunte se ele foi cagado. Vou falar pra todo mundo que você tava fazendo cocô no banheiro. Pode. Pode falar, você entupido mesmo. Galera, ele foi fazer cocô. Ele entupiu o seu banheiro, Edra. Ah, o tia, Edra! Ah, o tia, Edra! Ah, o tia, o tia, o tia, o tia, o tia, o tia. Ah, o tia, 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 o tia. Vai ficar bravo, mano. Ô, mano. Ô, mano. Você tá sem o gol, mano. Não fica bravo não, mano. É brincadeira, velho. Não fica bravo, desculpa, eu tava brincando, tá? Ah, não vou mais brincar com você. Dá um beijinho ali, dá um beijinho na mão dele. Dá um beijinho. Pronto, vai ensarar, tá bom. Nossa, porque esse beijinho vai estar rapidinho. Vai, vai estar rapidinho. Já falou. Ele é taladão, né? Ô! Você bebia muito? Bebia muito, era super ignorante. Bom, você ficou bonzinho, mas e a safadeza? E a safadeza, tá em dia? Parei de beber, mas eu sou uma safadeza também com os mortos. Você é muito safado? Você é muito safado, muito envergonhado. Depende, essa mina ficou também foco. Ah, é? Você tem carinha de tímido. Só tem minha carinha. Ah, moleque! Meu mãe fala que eu sou cara de pau. Fala, não sou não, mãe. Sou santinho. É santinho? Vamos ver se eu sou santinho hoje, então. Eu quero ver a cara desse moleque quando a Carol mostrar a bunda pra ele. Esse moleque, meu irmão, vai fritar. Você tem uma sobrancelha tão bonita. Eu faço. O que é esse cara, velho? Mas, ó, tá virando um monocelho aqui. Posso fazer? Fala aqui no meio. Vou deixar meu cabeleireiro. Cabeleireiro? Mas é só um suzinho, louca. Não, meu cabelo e minha sobrancelha só meu cabeleireiro. Deixa eu ver. Parece o Cristiano Ronaldo. Vocês falaram isso? Parece com quem? Cristiano Ronaldo? Nossa, não acho que não. Parece. Você tem traços dele. Nunca. Deixa eu ver, o que que lembra? A alma, sei lá. A alma lembra, a alma lembra. Ah, você é muito gente boa. E aproveitando esse filme também, se eu quiser. Quer assistir um filme na minha casa? Quero fazer outra coisa na minha casa. Gosto de fazer coisas diferentes. Você gosta de coisas diferentes? Ah, vamos fazer. Você topa tudo? Topo. E o cara, o cara quer transar. Vamos ver se o cara quer transar. Então, eu já fui um cara muito poético. Faz uma poesia pra mim. Você não é Monalisa, mas eu queria ser o Picasso. Eu vou no banheiro, tá? Já veio. Moleque, o moleque tá assustado, hein? E não para de comer. Olha só, passa fone. Seguindo.